Lá vem o Jaldinegro da Machada Quando a camisa do vovô entra no campo É o nosso time Jaldinegro que lá vai Correndo com fé, com a bola no pé Parece a terra, a correnteza do Uruguai Uruguaiana é o Jaldinegro Uruguaiana é raça e tradição Tem o nome da nossa cidade E é o time do meu coração Uruguaiana é o Jaldinegro Uruguaiana é raça e tradição Tem o nome da nossa cidade E é o time do meu coração Desde 1912 Existe o Jaldinegro da Machada Comprando as cores amarela e preta Da sua camisa listada Foram nossos craques do passado A exemplo de Lara e Jessi Que com honra e com glória Fizeram a história e a vitória Morar por aqui Uruguaiana é o Jaldinegro Uruguaiana é raça e tradição Tem o nome da nossa cidade E é o time do meu coração Uruguaiana é o Jaldinegro Uruguaiana é raça e tradição